Onde é que vai ser? Já viram onde vai ser? O azul, o roxo O outro azul é melhor cara, vamo no outro, vamo no outro azul, marcando aquele outro azul lá Aí Então vamos ver Tchau, tchau. Tchau. Tchau, barril de chuja aqui. Tchau, tchau. 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 Cuidado, hein? Quer ou não? DT9 o que? Não, é o escudo com a arma. Me dá o shield em troca. Tá vindo negócio, tá vindo negócio! Fudeu, fudeu! Tá vindo! Vamos lá, vamos lá. Oh, botei aqui, Adam, ele tá aqui, você vai pegar. Tudo bem aí, Roberto? Eu peguei um grandão. Vamos para aquela casa ali. Aqui, aqui tem que subir. O que tem? Cadê o Roberto? Ah, vai. Ah, não. Não, eu não vou deixar de ir embora. E ele está no mesmo meia. Não, eu vou deixar de ir embora. A gente não acha em quem é? Épico! Opa! Obrigado! Atira nele, meu Deus! E em cima? Opa, mano! Não, eu não fui aberto pro outro lado... Eu também fuzilei não até!